Lili, uma das amigas mais próximas da ex-jogadora de vôlei Valeuska, compartilhou que a campeã olímpica tinha um grande desejo de se tornar mãe e até mesmo já havia preparado um enxoval para quando decidisse engravidar. Valeuska faleceu no dia 22 de setembro, após uma queda do 17º andar de seu prédio em São Paulo, e a polícia está investigando o incidente como um possível suicídio. Lili, que tinha uma amizade próxima com Valeuska, revelou que a amiga costumava conversar sobre seus sonhos e planos, incluindo o desejo de ser mãe. No entanto, nos últimos tempos, Valeuska havia decidido não mais falar sobre esse assunto, deixando Lili surpresa com a mudança de postura. Ela também mencionou que Valeuska havia preparado um enxoval para o futuro bebê, que ainda está na casa dela, conhecido por suas amigas mais íntimas. Lili, que foi colega de quarto de Valeuska na seleção juvenil de vôlei e compartilhou moradia com ela em Curitiba durante sua carreira. Também destacou a importância da amizade delas, mesmo não tendo conseguido comparecer ao casamento de Valeuska devido a um trágico acidente que envolveu seu irmão. Surpreendentemente, Lili nunca notou nenhum sinal de problemas de saúde mental em Valeuska e estava chocada com a possibilidade de suicídio. Ela enfatizou que Valeuska não era uma pessoa depressiva e que teria percebido se algo estivesse encerrado. Lili também contestou as informações do boletim de ocorrência, que afirmava que Valeuska era consumista e estava endividada. Ela questionou porque o marido não teria tentado ajudá-la a controlar os gastos se soubesse do problema. Valeuska era uma das jogadoras mais bem remuneradas do vôleibol feminino no Brasil, ganhando até 80 mil reais por mês, e de acordo com Lili, embora gostasse de vaidade e boas refeições, ela também era financeiramente responsável e tinha feito investimentos inteligentes. O boletim de ocorrência indicava que o relacionamento do casal estava enfrentando dificuldades nos últimos anos devido ao comportamento compulsivo de compra de Valeuska, que teria esgotado grande parte de suas economias conquistadas ao longo do casamento.